Eu sou contigo, ó meu Filho Nunca te deixo sozinho Sou Deus que nos filhos sempre vê muito bem E deixe, não esqueço também Não abandones Não abandones meu aparo Eu sou o Deus que te guardo Eu te amo, pois provei Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei meu Senhor Se entrares na batalha, eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que eu vá Ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha, eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que eu vá Ao teu lado Para te guiar Você pode levantar Que cara ao Senhor Pelos terrores abatido E pela seta ferido Eu tomei Eu tomei Eu tomei Com carinho Lá no fundo Te busquei E te trouxe E te trouxe Para minha rei Pelos terrores Pelos terrores abatido E pela seta ferido Eu tomei Com carinho Com carinho Lá no fundo Te busquei E te trouxe Para minha rei Se entrares na batalha, eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que eu vá Ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha Cante você Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que eu vá Ao teu lado Para te guiar Eu não sei como você chegou aqui Coloque a mão sobre o seu coração O Espírito de Deus Está trabalhando em nossas vidas Ele está neste lugar Aonde Jesus Cristo passava Aonde Jesus Cristo estava Acontecia alguma coisa Os discípulos acompanhavam ele Ah, meu irmão Ele é poderoso Ele é poderoso para solucionar Ele é poderoso para mudar essa história Isso Vai falando com ele Diga pra ele, Senhor Olha pra mim, Senhor Olha pro meu coração Olha pra minha vida Olha pra essa situação Muda, Jesus Muda essa história Transforma, Senhor Oh, Pai Aleluia Se entrares Se entrares Se entrares Se entrares Na batalha Eu contigo lutarei Se pisares Se pisares Nos espinhos Eu contigo Pejarei Não te deixo Não te deixo Meu filho Seja onde Quer cantar Ao teu lado Para te Cantem mais uma vez Cantem mais uma vez Se entrares Se entrares Na batalha Eu contigo lutarei Se pisares Nos espinhos Eu contigo lutarei Não te deixo Meu filho Seja onde Quer cantar Ao teu lado Para te Guiar Quantos creem que o Senhor Está guiando a sua vida? Diga glória a Deus Quantos creem que o Senhor Está direcionando a sua vida? Diga aleluia Diga